Música Não param de surgir novidades quando o assunto é tratamentos dermatológicos, mas uma seringa continua sendo uma das queridinhas dos médicos dermatologistas e também dos pacientes. Eu estou falando do Botox e do preenchimento. Ao meu lado a dermatologista, a doutora Camila Dantas, e hoje nós vamos bater um papo e vamos falar sobre toxina botulínica, o Botox e preenchimento. Doutora, fala um pouquinho pra gente primeiro o que é o Botox, tão conhecido e tão falado por todos os pacientes e pelos dermatologistas também. Olá, bom dia a todos. Então, o Botox, na verdade, ele é um nome comercial. O produto é a toxina botulínica, que ela age no músculo com efeito de paralisação muscular. Então, aquelas ruguinhas que a gente tem por expressão facial, pela mímica, é aí onde vai atuar o produto. Então, é o famoso pra descansar, olhar, embelezar e dar uma aparência mais jovem. E quais são as áreas do rosto que ele é aplicado? Então, a gente pode aplicar aqui no rosto, né? Então, você pode aplicar em testa, aqui nas ruguinhas ao redor dos olhos, que são os famosos pés de galinha. A gente pode aplicar também no sorriso, com efeito terapêutico no sorriso gengival, pra reduzir aquela gengiva quando a gente sorrir. A gente pode aplicar uns pontinhos também aqui, na parte inferior do rosto, pra alongar essa região e você ter um pescoço um pouco mais demonstrado também. Mas, quando a gente fala em Botox, em geral, aos pacientes, a gente indica na região aqui superior do rosto. Mas tem outros locais de aplicação também. E qual que é a idade inicial pro paciente começar um tratamento de Botox? Os pacientes sempre me perguntam isso. Doutora, qual a idade mínima do Botox? E a verdade é que não tem idade mínima. O que é que eu oriento? Assim que aparecem aquelas rugas que já incomodam os pacientes, já é a idade pra se fazer. Em alguns casos, alguns pacientes são mais expressivos, então isso se inicia um pouquinho antes. Então, às vezes, tem paciente até de um pouquinho mais jovem, em torno de 20 anos, que já tem uma certa expressão facial intensa. Mas não há idade mínima. A gente tem algumas contraindicações em relação a um paciente gestante, com algum problema neurológico, doença neurológica. Mas contraindicação da idade, nada rígido. E o Botox, ele serve justamente pra prevenir já as rugas que já são permanentes. Exatamente. Então a gente costuma até usar um pouco o termo Botox preventivo. Tem até que tomar cuidado, porque não é que nós não vamos ter rugas. Mas à medida que você usa o músculo do rosto, você faz a contração, as linhas faciais vão se formando. E quanto mais força, mais marca. Então se você faz isso mais jovem, de forma mais preventiva, você evita que fique essa linha marcada e você prolonga o aparecimento delas. Então a toxina, ela tem um efeito também miomodulador. Então você trabalha a força do músculo e ele vai ficando um pouco mais enfraquecido também. E quanto tempo dura o Botox? O Botox, ele tem duração de seis meses. Porém, em alguns casos, a gente consegue prolongar um pouquinho mais isso. Então o paciente que ele consegue trabalhar a expressão dele, não forçando tanto a musculatura, como é o caso da academia. Por isso que falam que nos exercícios a gente tende a gastar mais rápido, porque a gente usa mais o grupo muscular pra agir na mímica. Mas a média é dessa. Porém, o produto começa já a ser degradado a partir dos três, quatro meses. Já começa a perder. Já começa a perder, exatamente. Então não é que ele vai de uma hora pra outra ficar sem o produto. Gradualmente, isso vai sendo perdido e as linhas de expressão vão voltando. E tem alguma contraindicação pra ser feito o Botox? A gente não aplica o produto em gestantes, em pacientes que têm algum distúrbio neurológico, algum histórico alérgico importante com alguns tipos de medicações. Isso pode ter um risco teórico e prático também. Então nesses casos a gente evita. E qual que é a diferença do Botox para o preenchimento? Essa é uma dúvida muito comum. Muitas vezes os pacientes chegam, doutora, eu quero aplicar Botox aqui, quando na verdade é a indicação de preenchimento. O preenchimento é feito com um produto mimetizado, ácido hialurônico, similar ao que nós já temos no corpo. E o preenchimento serve como uma estruturação facial, tanto corretiva, no caso de alguns pacientes que já têm uma perda facial de algum tecido, pacientes com mais idade, ou uma valorização de um detalhe, algum ponto do rosto específico que você queira embelezar, no caso de pacientes mais jovens. Então a função do preenchimento é uma função estrutural. E a função da toxina botulínica, sendo o Botox o nome comercial, é uma função de paralisação muscular atuando nas rugas. E quais são as áreas do rosto que ele pode se aplicar no preenchimento? Ó, nós podemos aplicar o preenchimento em área de olheiras, nós podemos aplicar na região malar, naquele famoso top model look, que é valorizar o efeito blush. A gente pode aplicar na região labial, fazer o preenchimento labial, em mento, em mandíbula, e há preenchimentos também mais avançados. A gente pode fazer preenchimento de têmpora, pacientes que tem aquilo ali muito fundinho, isso muitas vezes pesa o olhar da pessoa, deixa mais cansada, envelhecida. E em outros locais também avançados, até mesmo aqui em fronte, e em região aqui mais interna do cabelo, são pontos super avançados para o preenchimento também. Doutora, a duração do preenchimento é a mesma do Botox, seis meses, ou esse também pode ser mais estendido? A duração do preenchimento é cerca de um ano, a média, porém mais tempo, porém em algumas regiões a gente costuma falar que dura um pouquinho mais. Eu sempre cito esse exemplo em consultório, quando os pacientes me perguntam que em área de olheira a gente fala um ano, mas a verdade é que você não precisa anualmente fazer esse retoque. Chega um momento que o ácido, o próprio ácido alurônico, ele estimula colágeno. Então aquela região nunca volta a ser o que era exatamente antes, ela sempre vai ficar melhor. Então às vezes você passa até dois anos sem renovar esse preenchimento. Agora outros locais, por exemplo, labial, que é uma região que você movimenta muito, talvez um pouquinho antes de um ano, mas a média vamos colocar com 12 meses. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. Se o seu desejo é reduzir a flacidez e a gordura localizada, você precisa conhecer o Ultraformer. Aqui na Clínica Ateria da Imagem já chegou, e quem vai falar melhor pra gente é a dermatologista, doutora Alessandra Cesar. Doutora, o que é o Ultraformer? Bom, o Ultraformer é um equipamento de última geração, e a primeira palavra em termos de flacidez, tanto facial quanto corporal. Então como que o Ultraformer ele age? Ele atinge diversas camadas da pele e pode chegar até músculo. Então por isso a importância do Ultraformer em termos da flacidez. O equipamento, além do lifting facial que ele promove, ele também faz uma ancoragem muscular. Então ele causa uma retração na pele muito importante e estimula muito a síntese de colágeno. E pra quem que ele é indicado, doutora? Ele é indicado pra pacientes com a pele flácida em geral, tanto facial quanto corporal, então papadinha, melhorar o contorno mandibular, definir melhor o suco, né? Pra dar um efeito lifting facial. Não aqueles casos de flacidez excessiva, que precisa de uma cirurgia plástica, mas uma flacidez leve até moderada, nós conseguimos ótimos resultados com o uso do Ultraformer. É um tratamento não cirúrgico que consegue ter essa qualidade pro paciente. Exatamente. É um lifting facial e corporal não cirúrgico. E quantas sessões que o paciente já consegue ver uma melhora já na pele dele, tanto do rosto como do corpo? Então, depende assim do grau de flacidez que o paciente apresenta. Por exemplo, uma flacidez leve moderada, já na primeira sessão ele consegue ver resultado. Agora, se a flacidez começa a ser um pouco mais intensa, ele precisa ir de uma segunda sessão e até uma associação com os biostimuladores pra fazer um banco de colágeno ainda maior. E quais seriam os maiores benefícios que esse tratamento, ele chegou e que é mais revolucionador que os outros que tinham antigamente, doutora? É, ele pega rugas finas, né? O rejuvenescimento global da face, um lifting facial não cirúrgico. Então, por ele ser um pouco mais profundo que os outros, chegando até músculo, esse é o diferencial dele. Então, os outros equipamentos não chegavam até a face muscular. Ele não. Ele promove uma retração mais importante, tanto a nível de pele como a nível de músculo, estimulando todo o colágeno por ação térmica. E ele tem alguma contraindicação? Alguma pessoa não pode fazer esse tratamento? As gestantes, nós não os realizamos, né? Uma paciente que tem uma infecção ativa no local da aplicação ou um câncer em atividade, aí essas seriam as contraindicações. A gente tá falando de tratamentos estéticos também. A acne é uma coisa que incomoda muita gente. O microagulhamento robótico chegou também pra revolucionar isso, né, doutora? Exatamente. Principalmente pelas cicatrizes, né, de acne. O microagulhamento é muito importante, né? O robótico, principalmente. E a ação diferencial dele é que, através de uma tecnologia muito avançada, ele chega até nível térmico, estimulando também por ação térmica toda a síntese de colágeno. E quantas sessões também ele é necessário? A gente sabe que na adolescência acontece muitos casos de acne, são acnes profundas, mas quantas sessões são necessárias depois na fase adulta pra eliminar totalmente da pele? É, geralmente nós indicamos aí do microagulhamento robótico em torno de três sessões, com intervalo mensal, pra que melhore muito a aparência aí das cicatrizes. E quais são os cuidados que essa pessoa tem que ter depois dela ter feito a primeira sessão? É, evitar sol, hidratar, passar filtro solar, isso é imprescindível nos tratamentos dermatológicos. E a pele, ela fica mais seca? Como que fica esse aspecto da pele, doutora? Ele fica um ligeiro avermelhado, né, tem um certo edema também, que é o inchaço. Então, vermelhidão, inchaço, principalmente aí nos dois primeiros dias, mas ele é muito mais tranquilo do que o pós-laser de CO2, por exemplo. Ah, olha... Comparavelmente. E as pessoas sempre se perguntam, depois que eu fiz esse tipo de tratamento, posso voltar a ter aque novamente ou não? Sim, sim. Se tiver uma tendência hormonal genética de ter as espinhas ativas, onde você tratou aquela pele com porco, cicatriz, você pode voltar a ter espinha e depois ter que tratar de novo, infelizmente. Obrigada, doutora. Imagina! Uma das datas comemorativas mais aguardadas pelo comércio chegou e o Boticário, é claro, tá cheio de novidades aqui pra você. E quem vai contar pra gente é a Vanusa Gonçalves, ela que é a gerente da loja aqui no Rio Preto Shopping Center. Gente, a loja tá todinha preparada pra receber vocês. Estamos tomando todos os cuidados. Podem vir tranquilamente fazer suas compras para o Natal. É deixar as pessoas que você ama ainda mais felizes e encantada com os nossos presentes. Estamos com o lançamento na Linha Intense em parceria com a Manu Gavassi. Maquiagens super coloridas, de alta fixação, super alegre, despojada pro final do ano pra estarmos ainda mais lindas. Estamos com várias sugestões de combos pra presente. Esses combos, eles são montados com as marcas mais vendidas, né, na nossa linha e saem com um valor diferenciado. A linha Native Spa, né, que é uma querida, uma linha maravilhosa, com texturas, fragrâncias diferentes. Nesse momento, né, que a gente tá tendo mais cuidado, tá querendo se cuidar mais, não tem tanto tempo de sair, é um spa em casa. Gente, a linha infantil tá toda promocionada com desconto de 20%. Tem o lançamento da linha Miraculous, né, vamos ter kits especial pra essa data. As crianças vão ficar ainda mais apaixonadas pelo Boticário. para o público masculino, nós estamos com o Horizonte, né, o lançamento. Malbec, nós estamos com o Malbec Gold, uma edição limitada, que está com a embalagem diferenciada. Gente, vocês têm um motivo a mais para antecipar suas compras, porque nós estamos com uma campanha que vai até 13 de dezembro, chama Cashback, onde, quando o cliente comprar acima de 50 reais, ele acumula desconto. Então, ele ganha um cupom que vale 5 reais de desconto e ele pode acumular até 150 reais de desconto na loja. esse desconto vale para janeiro, do dia 4 ao dia 24 de janeiro. Ele vindo na loja, comprando alguma coisa e apresentando esses cupons que ele acumulou, ele vai estar recebendo esse desconto. O implante dentário é um dos grandes avanços da odontologia, pois permite a reposição de um ou mais dentes perdidos, trazendo mais qualidade de vida, é claro, para o paciente. Ao meu lado, a cirurgia dentista, a doutora Karina Rodrigues Orman. Doutora, fala um pouquinho para a gente o que é o implante. O implante, na verdade, é uma peça à base praticamente de titânio. A maioria das peças hoje é de titânio. É um parafusinho que ela substitui a raiz do dente daqueles pacientes que perderam um, dois ou até mais dentes ou até a dentição completa. E quando que ele é necessário? Quando que o paciente começa a perder essa dentição e ele já tem que procurar um cirurgia dentista para começar a fazer o implante? Assim que o paciente teve a perca desse elemento, ele já tem indicação de procurar um dentista para fazer uma avaliação e repor esse elemento perdido. E como que o paciente percebe que ele está com queda de dente, que os dentes estão caindo? Quais são as causas disso, doutora? Existem vários indicadores, principalmente o excesso de placa. Às vezes ele pode levar o paciente até uma gengivite, uma periodontite severa. A periodontite, ela causa a mobilidade do dente. A partir do momento que o paciente perder um dente, ele compromete os dentes vizinhos. Por quê? Porque a tendência do organismo é tentar suprir aquele espaço. Então, ele perdeu o dente, os dentes do lado vão inclinar e a tendência, ou do de cima ou do de baixo correspondente, é ele descer. A partir do momento que ele desce, ele começa a criar uma mobilidade e o paciente pode perder o dente. Então, quando o paciente tem a perca de um dente, na verdade, ele está comprometendo toda a oclusão dentária nele. E quais são os tipos de implante, doutora? É, a gente tem vários modelos e vários estilos de implante. Eles são indicados de acordo com a necessidade, com o local. Tem alguns implantes que são em regiões estéticas, tem implantes que são implantes slim, que são indicados para pacientes que têm pouca espessura óssea, no caso. Então, a quantidade e tipos de implante, a gente tem uma variedade muito grande. Cada implante, ele é indicado para uma região. Então, são vários tipos de implante e vários modelos também. Sim, a escolha do implante, ele é definida pelo dentista, pelo implante dentista, de acordo com a região que ele vai ser reabilitado. Então, tem implantes que eles têm indicação estética, tem implante que ele tem uma indicação para a reabilitação de uma arcada completa, por exemplo, que é os chamados protocolos, que são aquelas próteses com todos os dentes parafusados. Então, cada região, ele tem uma indicação específica. E como que é essa cirurgia de implante? Hoje, a gente tem várias técnicas para fazer uma cirurgia minimamente invasiva. A gente tem uma incisão cirúrgica na região onde a gente vai passar o implante, a gente vai, coloca o implante e fecha. Os tipos de implante, eles vão me dar a possibilidade de fazer uma reabilitação imediata ou uma reabilitação tardia. Então, a partir do momento que eu fiz a cirurgia, eu posso, até em 24 horas, colocar um dente já no paciente ou, em alguns casos, ser uma reabilitação tardia. A tardia, ela depende muito de qualidade do osso, quantidade, se o paciente tem necessidade de fazer, às vezes, um enxerto ou não. Então, isso que vai me definir quando eu vou fazer a reabilitação protética, quando eu vou colocar o dente, no caso. E é uma cirurgia longa? Não necessariamente. É uma cirurgia mais curta, como a gente usa, às vezes, alguns guias para fazer a cirurgia. Então, o próprio guia, ela me define aonde que eu vou colocar o implante. Então, a gente vai, instala o guia, posiciona o guia, no guia vai ver aonde que eu vou posicionar, eu faço aquela aberturinha, passo o implante e fecho. Normalmente, são cirurgias mais rápidas. A gente não tem uma durabilidade muito grande da cirurgia, são cirurgias mais tranquilas. E quais são os cuidados que o paciente tem que ter depois de feito esse implante, no pós-operatório? Sim. O ideal é que o paciente faça repouso, as mesmas indicações de uma cirurgia convencional. Por exemplo, eu arranquei um dente, fazer repouso, não fazer exercício físico, compressas de gelo. O quanto mais repouso após a cirurgia, o paciente vai ter um pós-operatório muito mais tranquilo. Hoje em dia, a gente tem muitas medicações, muitos cuidados no pré-operatório, para que ele tenha um pós-operatório muito mais, um repouso muito mais tranquilo. Em relação aos cuidados, a higienização do local da cirurgia, uma higienização que a gente normalmente explica, olha, você tem uma escovinha específica, uma escovinha mais suave. Na hora de higienizar a prótese, a gente tem vários tipos de artifícios, escova específica, passa-fio, jatinho de água para facilitar também a higienização das próteses. Como que é esse cuidado ao longo da vida do paciente depois de feito esse implante? Tem algum cuidado específico? Tem. O ideal é que o paciente faça um acompanhamento semestral. Em caso de próteses unitárias, ele vai fazer uma higienização como se fosse dente. vai fazer a raspagem no dente de seis em seis meses habitualmente, normal. Em caso de protocolo, que são aqueles implantes onde tem todos os elementos que ele é parafusado, aí o ideal é ir ao dentista, a gente desmonta, peça, tira, limpa e repõe. Aí reaperta, faz a troca dos parafusos, como se fosse uma manutenção normal. Mas o ideal é que ele faça essa higienização periódica exatamente para não comprometer o implante. A partir do momento que começa a juntar muito alimento ali ao redor do implante, tem o risco, sim, do paciente perdê-lo. Obrigada, doutora. Bom, ao meu lado, o neurocirurgião, o doutor Ricardo Caramante, e nós vamos falar um pouquinho sobre o tumor da hipófise. Doutor, fala um pouquinho para a gente começar esse bate-papo. O que é a hipófise? A hipófise, Bárbara, é uma glândula que fica na base do crânio. E ela é responsável pela produção hormonal. São vários hormônios que ela produz. Entre eles, o hormônio da lactação, ou seja, aquele que faz a paciente sair leite, os hormônios sexuais, coordena tireoide, hormônio do crescimento, que faz crescer a orelha, a nariz e tudo mais. E o hormônio que chama cortisol, que ele ajuda no ciclo ritmo circadiano e também ajuda na produção de corticoide no nosso corpo. E quais são os tipos de tumor da hipófise? doutor? Nós temos dois tipos em geral. Nós temos os adenomas produtores de hormônio e não produtores. Os produtores vão dar aqueles sintomas mais relacionados ao hormônio que ele produz. Sim. O mais comum é o prolactinoma. E o prolactinoma é o que produz leite. Sim. E os não produtores que vão dar sintomas por compressão das estruturas adjacentes. O que a gente tem ali do lado? A gente tem principalmente o nervo óptico. Então, naqueles que comprimem as estruturas adjacentes, o principal sintoma é a perda visual. Perda visual dos campos laterais da visão. Muitas vezes o paciente não percebe que ele está perdendo a visão, mas ele está. E é por isso que é importante quando você tem qualquer tipo de perda visual, procurar o oftalmologista e muitas vezes o oftalmologista me encaminha esse paciente. E qual que é o exame necessário para o paciente fazer para detectar isso, doutor? O principal exame é a ressonância. Em geral, o pessoal faz a ressonância de encéfalo normal e depois eu peço uma mais específica da região da hipófise que chama ressonância de cela. Essa é a que vai me dar todas as características do tumor. E ela também serve para o planejamento do tratamento depois. E quais são os sintomas que o paciente sente que ele sabe que ele tem que procurar o neurocirurgião? Então, a perda visual é importante. Acaba indo no oftalmologista e depois o oftalmologista encaminha. E alterações hormonais. Por exemplo, a saída de leite do peito que se remete a prolactina. Alterações de tireoide que não melhoram de hormônios de tireoide. Crescimento de nariz e orelhas partes moles do corpo que podem remeter ao GH e outros hormônios. os hormônios sexuais, por exemplo, também. Em geral, também vai procurar um endócrino e o endócrino vai estar detectando e encaminhando para a gente. Então, primeiro eles vão em outros especialistas quando tem alguma anormalidade para depois ser encaminhado para o neurocirurgião. A maioria das vezes ele vem de outros especialistas para a gente. E aí, o outro especialista avalia, pede os exames primários e a gente acaba pedindo os exames depois específicos para a região da hipófise. Doutor, depois de detectado já o tumor da hipófise, quais são os tratamentos? Tem dois tipos de tratamento. O tratamento clínico, a depender do hormônio que o tumor produz, por exemplo, o prolactinoma, que é o mais comum, ele vai poder ser tratado com remédio inicialmente. E só a refratariedade ao tratamento com remédio é que vai dar a viabilidade da cirurgia. existem outros tumores que produzem outros hormônios, por exemplo, produtores de GH, produtores de cortisol, que eles têm uma indicação cirúrgica um pouco mais agressiva. E aqueles que não produzem hormônios, se eles estão comprimindo estruturas adjacentes, aí a indicação é cirúrgica mesmo. E como que é essa cirurgia, doutor? Então, a gente tem dois tipos de cirurgia. Atualmente, a mais utilizada é a vi endoscópica, aquela cirurgia que a gente opera pelo nariz e que não deixa cicatriz no paciente. Menos invasiva. Menos invasiva. Essa cirurgia é a que a gente está desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E existe a via aberta, que é aquela que você faz uma craniotomia e você afasta o cérebro e chega na glândula. Esse é para indicações mais específicas, para tumores muito grandes, tumores que crescem muito para a parte superior do encéfalo e tudo mais. Mas hoje, a mais utilizada, praticamente 90%, 95% das cirurgias são endoscópicas pelo nariz. E para o paciente também é uma grande valia isso? Sim, para o paciente é excelente, porque tem uma recuperação mais rápida, não tem um defeito estético e ele não tem grandes sangramentos e tudo mais. E o pós-operatório para o paciente também é bem melhor, né, doutor? No pós-operatório é muito melhor. Ele pode ir para casa um pouco mais cedo, vai corrigir as alterações hormonais, o endocrinologista, a equipe multidisciplinar vai acompanhar junto com o neurocirurgião, mas é bem mais cômodo para ele. Sim. E o mais importante é que é minimamente invasivo esse tipo de cirurgia. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Para você que tem problemas de cicatrizes de acne, manchas e poros dilatados, chegou no mercado há um tempo o peeling rose de mer. Naiana, a gente vai falar um pouquinho sobre o peeling rose de mer. O que é esse peeling? Que é muito conhecido também como o peeling do mar morto. Então, esse peeling, ele é muito conhecido por ser totalmente 100% natural, né, ele veio de Israel, é, toda a base de produtos do mar mesmo, é, corais, algas marinhas. E a gente sabe que os outros peelings, eles são quimicamente já testados e esse, ele é totalmente natural. Isso que é um grande diferencial que está agregando no mercado, né? Isso, esse é um grande diferencial dele, que inclusive temos muitas procuras, é, por ser assim, não acreditar tanto a pele, né, quanto os outros peelings químicos, e já trazer grandes resultados já na, na primeira semana. Como que funciona esse peeling? O paciente, ele já sai do seu consultório, ele já sai com a pele, de que forma que ele sai, né, Yane? Então, esse peeling, ele vai causar uma leve inflamação, né, da pele, então ele vai sentir um pouquinho de calor, um pouquinho de vermelhidão, mas assim, no outro dia já vai estar bem melhor, né, e durante esses sete dias, em 48 horas, vai começar um processo de descamação, e com sete dias o peeling já vai ter renovado essa pele, a gente entra com uma hidratação profunda, que é pra finalizar o peeling. E quem que é indicado fazer o peeling? Qualquer, indicado pra qualquer fototipo de pele, tá, inclusive até gestantes, lactantes, pessoas a partir de 12 anos de idade podem estar fazendo esse peeling. Quem não é indicado? A gente sabe que tem muitos peelings que tem às vezes alguma contraindicação. Nesse peeling Rosidemer também tem alguma contraindicação? Olha, temos uma contraindicação pra herpes ativa, herpes ativa, alguns cuidados com quem tem rosácea, mas o restante super liberado. Aí, as pessoas sempre perguntam, esse procedimento causa alguma dor ou não? Não é bem uma dor, é um incômodo, né, que os clientes relatam. É uma sensação de pequenos cacos de vidro na pele, né, porque a gente faz essa esfoliação e aí a pessoa sente esses cacos de vidro na pele. Mas nada muito, muito forte, então, a pessoa sente a pele um pouco quente também, vermelhão. bem suportável. Isso, bem suportável. A gente sabe também que tem muitas pessoas que têm marcas de acne, os poros dilatados, algumas manchinhas na pele, que elas sempre procuram uma fisioterapeuta ou um esteticista pra reduzir essas manchas, essas imperfeições na pele. Esse Rosidemer também, esse peeling, serve pra isso? Sim, super indicado pra isso, inclusive até pra estrias, tá? Olha! É, ele ajuda muito na produção de colágeno, ajuda, né, clarear, uniformizar essa pele e até esse controle de oleosidade. E quantas sessões são necessárias pra que tenha um resultado, assim, adequado que a pessoa procura? Olha, são até quatro sessões, o tratamento dura em torno de quatro sessões e com intervalo de 25 a 30 dias, dependendo do tipo de pele de cada pessoa. Então tem que ter um intervalo pra pele respirar, pra ter essa renovação e aí o paciente volta ao seu consultório. Isso, até porque durante 30 dias, mais ou menos, a pele vai estar nesse processo, né, de renovação celular, vai estar mais sensível, então a gente precisa desse intervalo. E usar sempre o filtro solar, né? Sempre, sempre. O filtro solar, inclusive, de duas em duas horas, né, durante essa semana aí, que é o período de mais, né, de mais cuidado que a gente precisa ter com essa pele. E as pessoas não sabem, mas tem que usar o filtro solar também dentro de casa, né? Isso, também dentro de casa é super importante, gente, tudo, todo o fator luz, celular, fogão, tudo, panela, tá tudo prejudicando também que a gente precisa estar cuidando, protegendo. Obrigada. Eu que agradeço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.